Pode ser? Pode? Mas, infelizmente, porque fiz uma viagem ontem, cheguei ontem, e aí, cheguei atrasado, desculpe. Eu esqueci de dizer que eu também tive gripe há uns dois anos, dois dias, aí, febre, o olho ardendo e tudo, quer dizer, qualquer coisa na voz, perdão. Grave, cadê? E aí, a diferença de mexer num negócio, assim, pra um negócio elétrico, cheio de guitarra elétrica, e um negócio puro, sem... Porque o elétrico, tudo é o mesmo, fácil. Não, não é este violão que eu tô falando, não, o que eu pedi aí. Mas, sem provar, como é que eu vou usar o violão, assim? É outro som, outro balanço. Chegando de uma viagem muito longa, cansado, sem dormir há um mês. Peraí, ô, o que é isso? Não, não, não. Não faz que eu vá embora, hein? O que é este besta aí? Vejam quem é esse idiota e olhem pra cara dele, que ele não deve ter força nenhuma, fazendo... Era preciso que outra pessoa também achasse isso que eu acho. Aí é que era bom, mas uma durinha só não faz geral. Desculpe, atenção televisão, corte essa parte, por favor. Não tem um, uma coisa, eu ando, eu rio. Então, repetir, desculpe. Pode abrir um pouco a voz? Que para pra te ver passar, só pra me maltratar. Triste é viver na solidão. Tem um barulho constante, quer dizer, tudo será sobre isto. Isto tudo nós provamos pra não acontecer isto. Eu acompanhei ele e acompanhei o eco também. Sabe o que mais... Tremei. Uh, uh... Aquelas pessoas que vaiaram aqui, João Gilberto, não me são aceitas no coração. Uh, uh... 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 Peraí, escuta. É, vai, é, é, aplauso... Uh, uh... 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 Uh, uh, uh... Estão de parabéns. Conseguiram desrespeitar o maior patrimônio da cultura brasileira. Vocês estão de parabéns. Vocês conseguem destruir todos os grandes valores que estão nesse país. Vocês estão de parabéns. Vocês têm que ser alienados. Vocês têm que aplaudir. É tudo de segunda categoria. Os senhores foram convidados para ver um grande espetáculo da música popular brasileira. Os senhores não foram convidados para assistir um show qualquer. Os senhores precisam se preparar o relógio. Os senhores vão passar e ele vai ficar. Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... Obrigado. Então vamos lutar, não é? Vamos vaiar, que essa vaia pode ser bebida. Vai a de bêbado. Vai a de bêbado não vale, vai a de bêbado não vale, vai a de bêbado não vale. As pessoas que estavam vaiando eram imbecis. São pessoas inaceitavelmente imbecis. Que não entenderam. Uma noite cheia de gente rica, cheia de bebida, dada de graça, um negócio caríssimo, entendeu? Então eu estou ali do lado da pessoa mais importante. De toda a história da música popular brasileira, não vou ouvir 50, 70 ou 80 imbecis da burguesia paulista vaiando. Essa não. Outra vez um velho pedido. Desligue o refrigerado, porque eu tive que modificar toda a respiração por causa dos heróis que... Um dirigente, um vento enorme cantando, tive que, tranca, fiz um, dotei de cabeça para baixo. Tem ar refrigerado, não tem? Ou então a porta, um vento, um buraco, alguma coisa qualquer. Pensei, hein? Furaram... Já desligaram, por favor? Já? Ok. A insensatez... Dada e Zé Caô, embarcaram de manhã, na quarta-feira santa dia... Mas retrato aí de baixo? Aí não é para retrato, não. Desculpe. Para a gente organizar a Bahia, o caminho do Brasil e tudo. Aí é para o ponto, uma coisa. Tem um sujeito aí, placa, placa, toda hora dá tempo. Obrigado. Já atrapalhou o maestro? Formidável. Sujeito com a metralhadora, placa, placa. Por isso que eu estou ouvindo aí. Agora, uma investigação assim... É daqui este homem? Só para uma informação particular. Já mudou tudo. Como é que permitiram, hein? Está ali o maior poeta. Plu, plu, plu... É... É mais sabido que os outros. Maurino Dada e Zé Caô... Desculpa, não vou cantar mais essa música. Já cortou. Chama-se Cortou. Por que não subiu aqui? Recebiríamos ele com palmas e tudo. E tudo, né? Bom... Traição. Porque eu acho que alguém sabia disto. Deve ter tido permissão e tudo. Isso não tem lugar nenhum do mundo. Essa história do placa, 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 subir no palco, não tem. Ele não subiu, mas ficou aí. Que não é lugar para ir, é para alugar iluminação. Não sei o que é esse lugar, mas é... É para uma coisa que não é essa. Eu vou pedir uma coisa. Um pedacinho de coisa para botar o pé. Para... Estava muito baixo, por isso que eu estou sentando assim. Porque assim fica muito baixo. Precisa de uma coisa mais assim. Se demorar, deixa então, deixa. Pode ser aqui em cima mesmo. Obrigado. Obrigado. Desculpe. Estou sentindo um ar aqui. Será que está ligado o refrigerado? O ar refrigerado desafina o sistema. É. Quer ver? Quer ver? Quer ver? É ou não é mais? É. 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 A América morre mais do fumante número 2. A mulher do sujeito que fuma ou o marido da mulher que fuma. É. 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 É.